Uma das áreas que eu mais adoro é o direito tributário, sabia? São duas áreas que a gente mais trabalha aqui no escritório, o direito imobiliário e o direito tributário. Direito tributário é uma das minhas paixões e, dentre isso, a recuperação de tributos era bem importante. Agora, é interessante a gente ter em mente que algumas empresas estão pagando tributos desnecessariamente. É aí que entra a recuperação de impostos. E aí tem gente que fala assim, ah, mas o ganhar do governo não tem como, porque ganhar do governo é impossível, porque não tem nada a ver, porque você entra com o processo contra o governo, a chance de você ganhar, ah, é o governo sim que dá causa para ele, então jogar tributarista só trabalha contra o governo. E é uma das áreas mais rentáveis do direito. Então, é possível sim, a gente tem inúmeras decisões tributárias a favor do contribuinte. E, neste programa agora, eu vou falar para vocês aqui, empresas que têm o lucro real, trabalham no lucro real, às vezes alguma imobiliária trabalha também no lucro real, pode estar me assistindo aqui, que possuem uma tese, ou seja, possuem um tributo que está sendo pago a mais, e isso está sendo discutido neste momento na STJ. Que é o que? É aquelas contribuições de terceiros, que são aquelas contribuições feitas para a Sesc, Senac, etc. Vamos ver? Então, fiquem comigo até o final. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você está caindo de paraquedas aqui, depois dessa minha respiração, acabou meu fôlego, estou ficando leio. Então, depois, se você está me assistindo aqui, caindo de paraquedas, gente, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas, o seu like é muito importante para o desenvolvimento do canal. E, se você também tem dúvidas, deixa nos comentários, eu, perfeitamente, eu passo aqui, dou uma olhada, isso é muito importante. E, gente, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, no Instagram, arroba prof.pauloteofilo, lá a gente consegue conversar, me chama no mensagem, eu estou sempre respondendo. E também nos meus canais no YouTube, meu canal aqui, o Minuto Tributário, lá, gente, dá um like lá, se inscreve lá, dá essa força, eu tenho vários vídeos falando sobre o dinheiro tributário, inclusive, vou falar desse tema aqui, vou falar lá também. E o Teófilo, meu cara, tem vários assuntos sobre o dinheiro tributário, e coisas que a gente fala, a quem a gente fala neste canal, beleza? Então, mora lá. Senhores, eu estou respirando porque é um tema bem complexo. O que acontece? Entendam uma coisa, contabilidade é contabilidade, advocacia é advocacia, são coisas diferentes. Isso por quê? Quando eu estou falando contabilidade é contabilidade, o que eu quero dizer? Gente, o contador, ele faz aquele trabalho de despachante, ou seja, ele vai receber um pedido para emissão de nota fiscal, ele vai emitir uma nota fiscal daquilo que a lei manda ele fazer, ele vai agir conforme a lei manda, e pronto, acabou. O advogado tributário, o trabalho dele é diferenciado, ele vai interpretar a lei e vai achar brechas na lei para ação de tributo. O bem que eu estou falando disso? Essas contribuições, SESC, SENAC, SESI, elas têm um percentual, se eu não me engano, se eu não me engano, acho que é de 6%, deixa eu ver aqui. É, são 20 salários, são 6%. Então, assim, hoje, quando você vai pagar essas contribuições, o contador vai fazer o recolhimento daquilo que manda a lei. E o que a lei diz? Que tem que ser 6% da folha de salário. Pronto, acabou. Então, ele vai pegar 6% da folha de salário, bruta, vai incidir 6% sobre esse valor, é o valor da contribuição que você vai fazer para a união referente às SESC, SENAC, essas contribuições de terceiro. Então, o contador, quando ele recebe, ele vai fazer esse cálculo com base no que ele tem que fazer, porque se ele fizer diferente, você vai ser multado. Então, não é este o trabalho do contador. Agora, o advogado, ele vai pensar, opa, peraí, mas tem uma lei antiga aqui que diz que a base de cálculo desse imposto tem que ser limitada a 20 salários mínimos. Então, peraí, existe uma tese que está circulando no judiciário e muitos estão vencemando, dizendo o quê? O valor das contribuições para a SESC, SENAC, essas contribuições de terceiro, estão limitadas a 6% sobre 20 salários mínimos. Isso pode tomar uma diferença bruta, porque você pensa, uma folha de salário recolhida a 6% em, às vezes, uma folha de salário de 40, 50 mil reais, pensando em uma empresa pequena, poxa vida, eu vou ter uma limitação de 20 salários mínimos, 20 mil, umas coisas, um pouquinho, 20 mil quebrado aqui, 25 mil de 4 mil, né, 25 mil. Então, é muita coisa. É uma diferença absurda. E aí que nasce o direito à repetição de indébito, porque você tem dois momentos. Primeiro, eu tenho um momento daqui pra frente recolher sobre esse valor e o daqui para trás, o que eu já paguei, instituí. Aqui é o ponto-chave da advogada tributarista, porque eu estou pensando assim de forma. Vou iniciar o meu processo levantando tudo aquilo que a pessoa já pagou. Aí, vou ingressar com uma ação na justiça. Ah, mas eu posso fazer administrativamente? Mas o ideal seria você fazer na justiça, porque se você fizer um pedido administrativo na União, ela vai te negar. Não tem nada que obrigue ele a fazer daquele jeito. Então, ele vai te negar. O ideal é você, aí sim, não, não fomentando a judicialização, mas isso você vai ter que ir no judiciário. protocolar uma ação tributária e aqui, para quem é advogado, aqui seria uma ação declaratória com pedido acumulado de repetição de débito e tutela antecipada. Ou, até o que muitos estão fazendo, em dois momentos. Primeiro, o mandado de segurança tributário, comandado de segurança tributário, vai tentar pedir a inexigibilidade desse valor. E aí, posteriormente, a repetição de débito. Porque a repetição de débito, ela vai cobrar os últimos cinco anos da devolução. Ou até as duas no mesmo tempo. Você pode fazer a ação declaratória e a repetição de débito. E tem advogados que usam, isso eu acho bem interessante, eu acho bem interessante mesmo. Eu não tive ainda esse êxito, estou ainda no meu escritório, não tive essa experiência, mas eu ouvi muitos colegas fazendo o quê? Ingressando comandado de segurança tributário para reconhecer que tem que ser cobrado o tributo por 6% do afogado de 20 salários mínimos. E aí, posteriormente, ele pega essa sentença e faz a repetição de débito com a sentença. Alguns fazem até o pedido administrativo já, de restituição, porque eu tenho reconhecimento. E aí você, em tese, estaria furando a folha do precatório. Outra coisa que é possível de se fazer também, agora falando em precatório, você picar, só que é lógico, você não vai picar em vários processos, vai picar em dois, três. Você pega por período, você só pode cobrar os cinco de últimos anos. Então, você pega um período aqui, outro período aqui, outro período ali, e somando 60 salários mínimos, você vai no Juizado Especial Federal, porque o Juizado da Fazenda Pública, ele aceita até 60 salários mínimos. E depois você recebe não por precatório que vai entrar na feira, mas por requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor, você recebe do próximo exercício fiscal. Ou seja, é muito mais rápido. E não tem os custos de sucumbência, caso aconteça alguma coisa, ou uma improcedência da ação. Então, essa tese aqui é uma tese muito interessante. Tem gente que está ganhando um milhão, está ganhando um rio de dinheiro com isso. Porém, como é que está ganhando um rio de dinheiro? Estão tendo sentenças procedentes. Porém, por mais que a gente tenha uma turma da STJ que falou sobre isso, falou inclusive na STJ dando decisão favorável ao contribuinte, essa decisão foi para o plenário. E agora recente, foi coisa recente. No plenário, o mesmo relator que pegou o processo e fez, e votou pela favorável ao contribuinte, ele modificou o voto dele. Dizendo que não, você tem que manter 6% sobre a folha de salário. Isso foi praticamente um choque aqui em todo mundo. E aí, o que acontece? Nós estamos a ver navios. E por que eu digo isso? Porque agora estou em uma situação de insegurança. Então, assim, eu tenho várias coisas que podem estar acontecendo nesse caso aqui. É uma tese boa? É uma tese boa. Poxa, você pega uma empresa aqui de lucro real, a diferença que vai dar da folha de salário dela para uma base de cálculo de 20 salários mínimos, ela é absurda. Uma diferença muito grande. Você pedir a repetição em débito de 5 anos no que você pagou, meu Deus do céu. Agora, qual que é o problema? Se o STJ na primeira oportunidade deu a favor do contribuinte, agora no plenário, ele ameaçou o mudar de ideia. O julgamento está suspenso. mas já o primeiro voto foi contra o contribuinte pela própria ministra que tinha dado anteriormente que ela foi uma das julgadoras do processo que já dá a decisão favorável. Ela mudou o entendimento dela, mudou a foto dela. Ela pode fazer isso? Pode fazer isso. Ainda há outros ministros que vão julgar. Então, qual é a perspectiva? Que existe o direito, sim. eu acho interessante quem não entrou com o processo entrar, porque pode existir a chamada modulação de efeitos. O que é a modulação de efeitos? O STJ atender daqui para frente vai ser assim. Quem entrou com o processo está seguro. Quem não entrou com o processo já era. Então, daqui para frente, ok. Quem entrou com o processo está resguardado. daqui para frente você começa a perder valores. Então, pode ter essa modulação de efeitos. Então, eu acho interessante quem não tem, quem não entrou com o processo achar uma forma segura de entrar com o processo ou fazer, como eu estou dizendo, até utilizar valores para entrar no dado especial. Você não pode picar, você não pode pegar e entrar com os cinco processos. Você não pode fazer. Mas pelo menos dois, máximo três, acho que dá. Três, eu tenho a minha dúvida. mas se você picar para dois processos, picar o valor de dois processos talvez dá para você dividir-se em período. Não valores, dividir em períodos. Atirar em 600 salários mínimos ou abrir mão do excedente. Às vezes faltou um pouco mais abrir mão do excedente. Paciência. Mas fica na segurança. Ou, quem quiser arriscar vai para cima. Mas é uma tese muito interessante para ser trabalhada. Por quê? Ah, eu tenho uma ministra já no plenário que votou com outro contribuinte. que seja, mas ainda faltam os outros para votarem. Nem todo mundo vai votar igual a ela. Então, a gente não sabe como que vai ser o resultado desse julgamento, mas alguém sabe. Realmente, hoje, se você mandar o contador, o contador vai fazer o recolhimento de 6% dessa contribuição sobre a sua folha de salário, porém, aqui está, porém, você tem a possibilidade, segundo uma interpretação legislativa de estar reduzindo a base de cálculo do valor da folha salarial para 20 salários mínimos que é o limite que a lei faz. E aqui está a interpretação desta ali. Beleza? Então, esse programa eu não vou adentrar, apesar que eu já falei algum conteúdo jurídico aqui da parte prática, mas a ideia não é adentrar tão profundamente na ideia dessa tese, porque esse canal aqui é feito para convertidores de imóveis. Eu vou agora no meu canal depois, vou fazer um vídeo específico falando sobre essa tese, aí depois, quem puder, se inscreve no tributário, eu vou ter um vídeo falando sobre a teoria, sobre a parte teórica, isso aqui, mas para quem for profissional de contabilidade ou de direito que queira entender melhor essa tese para trabalhar, mas hoje, para você, eu estou expondo o seu direito. Você que tem uma folha de salário, você que paga essas contribuições sobre a folha de salário, existe sim a possibilidade de você limitar a vir de salas mínimas, aí você vai ter que ter um judiciário. Então, qual o cenário hoje? Já começou a votação no plenário do STJ dando contra o contribuinte, mas existe um repertório que está sendo embasado como isso dando a favor do contribuinte. Então, é de se pensar, é de se estudar direitinho essa tese, ok? Então, gente, é isso, um vídeo um pouco mais técnico, porque eu acho interessante trazer para vocês isso que está acontecendo hoje nessa parte tributária e de vez em quando eu solto alguns vídeos também falando sobre imposto, que eu acho que é bem importante. Depois eu quero ver se eu faço uma live também ou um vídeo falando sobre a reforma tributária. Beleza? Então, gente, é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Ajuda da mesma forma. Obrigado a todos e foca os locais. E aí e aí e aí e aí e aí e aí